Onde ela precisa te abraçar Sente o meu cheiro de companhia Esquecei os meus anseios E não me repara E em paz Onde ela precisa ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em essa vida Onde ela precisa tomar um café Onde eu vou sempre te inspirar E me sento que sou Dado a toda tua insônia Eu faço tudo errado Sempre Sempre Onde eu preciso de você Qualquer humor Qualquer sorriso Onde eu vou sempre te inspirar Só tua presença Vai me deixar feliz Fícil Só um Onde eu vou sempre te inspirar Onde eu vou sempre te inspirar Onde eu vou sempre te inspirar Que está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que sou causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só o que eu vou Hoje preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Hoje só tua presença 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 Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Convido você suspirar E dizer que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre aqui Hoje preciso de você Qualquer coisa Qualquer sorrir Ou qualquer sorriso Hoje eu preciso Ou qualquer sorriso Ou qualquer sorriso Amanhã de manhã O dia aniversário do Silvio Santos É um grande aniversário Que na partefedemina Ou qualquer sorriso